Oi meus amores, tudo bem com vocês? E como vocês estão, hein? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber mais um vídeo no canal, eu espero muito que vocês gostem. Cheguei pra parte 2 do nosso vídeo de lookinhos da Shein, tá gente? Essa bolsa aqui, inclusive, que eu estou, é a bolsa, uma das peças, né, que eu usei, que está na parte 1, que eu já gravei pra vocês, e aí como tinham mais peças, eu separei em dois vídeos pra não ficar louco demais, que eu gosto de mostrar bem certinho pra vocês, falar um pouquinho sobre a festa, mas é isso, espero que vocês gostem do vídeo, já deixe seu like no início do vídeo, confesso que você está inscrito aqui no canal e é isso, né? Roda a vinheta! Eu comentei com vocês que no vídeo de hoje a gente teria peças diferentes, né? Inclusive peças que eu acho que serão um pouco mais usáveis. Aí eu iniciei o vídeo mostrando o que, gente? Um roupão? Tá, essa aqui é a peça mais diferente que vocês vão ver hoje, tá? Eu pedi esse roupão aqui porque eu estava precisando e eu estou impressionada com o toque desse roupão. O Clark, né, que é o meu amor, ele falou assim, eu iria pro cinema porque ele achou bonito, tá, gente? Ele falou que dá até pra usar pra sair. Eu vou jogar ele aqui por cima pra vocês verem, tá? Eu acho que esse aqui eu nem vou precisar mostrar nesse ângulo, não, que eu acho que assim vai dar. E ele vem com esse negocinho pra amarrar na cintura. Ele tem capuz, o que eu não gostei, mas eu vi lá, né, na hora de pedir e tudo mais. Só que era o único que eu vi, assim, eu queria sem capuz, só que como esse foi meio que o único, né, roupão que eu vi no site, assim, feminino e tal, eu quis pegar. Não vai dar pra vocês verem, mas ele é tipo, ó, tô vendo? Ele vai até o joelho, mais ou menos, tá? É um roupão que vai mais ou menos até o joelho e ele tem capuz, ó. Aqui eu tô com cocão, não vai dar pra vocês verem. Assim é um roupão mais pro inverno, tá? Porque ele é bem quentinho, mas eu quis, enfim, pra eu gravar mesmo o conteúdo, né? Aquelas meninas que aparecem super chiques, assim, com roupão bonito, é pra isso. Ah, ele tem bolso também. Inclusive, acabei de ver agora que tem bolso, nem tinha visto. Perfeito, tá? Pra quem quer um roupão, assim, nessa pegada de inverno e tal, é muito bom. Esse aqui é o P, tá bom? A próxima peça que eu quero mostrar pra vocês é essa saia. Eu não uso saia, nem, assim, pode-se dizer que eu acho bonito e elegante saia midi, né? Mini saia, essas coisas realmente não fazem o meu estilo, mas eu achei essa aqui bem bonita. E a qualidade dessa saia, gente, o que é a qualidade dessa saia? Olha como ela é. Ela, assim, ela não, ela fica um midi, é, ela é midi, né? É aquela saia que deixa, assim, a canelinha aparecendo. Eu vou deixar aqui, ó, do lado pra vocês como é que ela ficou no corpo. Vou deixar a câmera, assim, pra vocês conseguirem ver melhor, tá? Mas aqui eu tô mostrando ela realmente mais assim. Ela tem, tipo, não são listras, né? São os detalhes. E a barra dela também é toda trabalhada, tá? Bem bonita. O material, assim, sem realmente comentários, sem palavras. É muito bom, tá, gente? Tamanho S, que é o P. E eu comprei meio que pra usar. Assim, não foi pra usar usando com ela. Na verdade, foi pra usar uma calça, pantalona que eu comprei. Calma aí que eu vou mostrar esse top, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês esse topzinho, que ele é um pouco mais, assim, peladinho. Que, inclusive, são peças que eu não costumo usar muito. Mas eu quis comprar esse topzinho, que ele é assim, tá vendo? É o tamanho S também. Geralmente, as peças que eu compro são tamanho S, que é o P, né? Próxima peça é essa calça pantalona. Calça pantalona que eu acabei de falar pra vocês. Essa calça, ela é simplesmente maravilhosa, gente. Pra mim, assim, é um negócio que fica muito elegante, muito lindo. Esse aqui é o tamanho S. Vou tá deixando, passando pra vocês, bem aqui do lado, aqui, ó. No corpo, pra vocês verem. Inclusive, vou tá com top preto, né? Pra você ver como que ela ficou com esse top preto. Ela ficou certinha, tanto na frente, quanto atrás. Achei que ficou bem bonita a junção dos dois. E é isso que eu tô falando pra vocês, né? É legal a gente pegar uma peça que é mais pesadona, assim, na parte de baixo. E jogar uma um pouco mais peladinha na parte superior ou vice-versa, né? Realmente, pra gente trazer essa equilibrada. Aí você coloca um saltão, se joga num brincão, em acessórios. O cabelo bem bonito. Acho que, assim, fica muito linda. A próxima é essa camisa aqui. Ela é meio... Ela é um bege, meio marfim, né? Eu acho que tá mais pra um bege. Não é um begezinho tão clarinho. Assim, gente, é muito meu estilo. Já falei pra vocês. Às vezes eu gosto de peças, assim, que pegam aqui no pescoço. Essa aqui é a tamanho S. Dá pra eu usar ela amarradinha embaixo. Dá pra eu usar ela também toda assim, como ela está. E dá pra eu usar ela toda soltinha. Sem os botões, né? Abotoados aqui. Com uma... Ela como uma terceira peça. Não, como uma segunda peça, na verdade. É a terceira, segunda peça, sei lá. Por exemplo, eu tô com essa blusinha aqui. Eu venho meio que com ela por cima. Lógico que eu tenho que estar com um topzinho, um negocinho mais pelado. E vim com ela por cima, uma regatinha. Então, é uma peça realmente que eu acho, assim, bem coringa. Essa aqui é da linha... É da Shein, né? Só que é da linha da Dase. Que é uma linha um pouquinho mais selecionada. E eu gostei, tá? Antes de eu mostrar pra vocês, essa última peça desse vídeo, na verdade, tem um sapato também. Vou mostrar pra vocês nesse vídeo o sapato. Essa aqui foi uma das minhas preferidas, tá? Porque eu queria muito um vestido nesse estilo. Eu gosto muito de roupas que são uma peça só. Que você enfia dentro e você está pronta, tá? Então, ficou assim, linda no corpo. É um vestido que desenha o corpo. Agora, foca nisso aqui, gente. Todos os focos, por favor. Nessa sandalinha, nessa rasteirinha, enfim. Como vocês preferirem chamar. Me digam se não é uma... Assim, ela não é a mais linda, tá? Mas ela é uma das rasteirinhas, das sandalinhas mais lindas que eu já vi, gente. Ela tem esse negocinho de strass. Essa faixa de strass. E isso aqui brilha. Meu amor, isso aqui brilha. Que não está escrito o tanto que isso aqui brilha. É brincadeira, tá, gente? Parece até que é mentira o tanto que isso aqui brilha. Ela é perfeita. Esse aqui é o tamanho 40. Se eu não me engano, o tamanho 40 é o 38. Ou é o 37. Eu acho que o tamanho 39 é o 37. E eu acho que o tamanho 40 deles lá é o 38. Eu peguei no tamanho 40 e ela ficou certinha no meu pé. Só que pra você escolher o que você vai fazer, você vai entrar nos comentários. Porque tem forma que ela é menor e tem forma que é maior. Como qualquer sapato, tá? Principalmente de fora. Então é legal você olhar nos comentários e ver lá. Ai, gente, ó, cuidado. Esse aqui tem a forma grande. Não, gente. Esse tem a forma normal, pequena. Pega esse pé do seu tamanho mesmo. Dei um zoomzão ainda maior aqui, ó. Pra vocês verem. Gente, eu fiquei encantada com isso aqui. Isso aqui faz muito o meu estilo. Olha se não é a cara. Minha cara, né? E usar até com essa blusinha. Com shortinho assim. E colocar ela nos pés. Meu amor, você pode sair à noite. Você pode, entendeu? É linda. Pra noite, pro dia. Vai depender muito dos acessórios que você vai colocar. Então, assim, sério. Aproveitem, tá, gente? Porque tá muito linda. Temos cupom de desconto, tá? Tá rolando. Enfim, Black Friday. Muita coisa legal no site da Shen. Então eu vou deixar o meu cupom de desconto aqui na tela. Que além das promoções que estão acontecendo lá. Se você usar meu cupom, tem 15% de desconto, tá? Então, chegou a hora aí, né? De você aproveitar. Eu acho muito legal. E tem me surpreendido, tá, gente? Tente bastante as roupas, as coisas que eu tô recebendo, assim. Em mãos da Shen. Tô achando realmente muito bom. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Que é bem importante. Até pra eu saber, né? Se vocês gostam desse formato de vídeo. Porque é um formato de vídeo novo. Então deixa o like. Comenta aqui o que você achou. Pra eu conseguir trazer próximos vídeos pra vocês, tá bom? E eu quero saber se o seu estilo é parecido com o meu. Ah, essa peça em mim. Não gosto, não é muito meu gosto. Se você tem também, deixa aqui que eu quero saber. Mas aproveita o nosso cupom de desconto, tá? Que tá muito legal. E é isso. Super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri